Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando aqui, começando o Zer na Era da Guerra, hoje eu estaria falando um pouco mais sobre a feitiçaria, o que é importante, quais são os mais importantes, vocês ter aqui no exílio, ou qualquer outro local, enfim, tem uns que são meio que inúteis, outros são um pouco mais úteis, mas com certeza vai valer a pena estar fazendo alguns, enfim, agora que eu busquei o sangue escuro, então vou poder finalizar aqui a feitiçaria, isso é bem interessante, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 31 sangue escuro, pegamos lá nas cavernas, então vamos finalizar aqui, o que é que vocês estão disponibilizando também, então vamos aqui fazer, primeiramente esse aqui, que seria, precisando de água polva, então um recurso que precisamos pegar, não vou estar focando totalmente neles todos, porque, como falei, já tem no meu canal, vídeos específicos falando sobre isso, precisamos fazer aqui os mais interessantes, os finais aqui, são bem úteis e bem interessantes, então vamos, porque deu um pouco mesmo, é, deu um pouco, prender esse aqui, aprendemos os últimos e depois estaríamos falando quais são os mais importantes de todos, ao meu ver, tem alguns que são interessantes, primeiramente, safe em massa, que é muito bom pra farm, é o outro, é, reviver cadáver, extra cadáver, que é muito bom, se caso você morra e bugue, você pode recuperar seu loot, e o outro seria, é, deixa eu ver aqui os feitiços aqui, cimentos, feitiçaria, aqui ó, primeiramente, o mais interessante vai ser esse aqui ó, safe em massa, você acha que desbroquia, acho que é o quinto, feitiço aqui, ou seja, feitiço que desbroquia, não tenho nem certeza, esse aqui é muito interessante, fará muito recurso, o outro seria, é, o outro seria aqui, elixir do renascimento, também é muito importante, com esse elixir que você vai poder resetar aleatoriamente, vai ser modificar aleatoriamente, as peculiaridades dos seus lacais, fazendo que ele ganhe mais visualidade, mais força, mais agilidade, então é muito importante também esse, feito isso aqui, o outro seria, isso que palavra, invocar cadáver, essa aqui, caso você morra, você pode estar invocando novamente, o seu loot, é, recupera no caso do seu cadáver, e aí você pode recuperar o seu loot, caso você morra no caso do que bugue, caso eu tivesse já, feito esse, esse item aqui, que seria o, é, o seguro poder, eu poderia ter recuperado meu loot, na última vez com o seu que bugou, e eu perdi tudo, outro também, extremamente interessante, seria aqui, é, reanimar mortos, que é muito importante, você pode fazer zumbis, que você pega um lacai, bota ali e faz zumbi, zumbi, é barato de fazer, então, e são fortes também, caso eu perca eles no ADG, não tem nenhum problema, e com certeza também o último seria, é a peda transportora, que eu ainda não desbruquei ela, tem que precisar aqui, para agora, de fragmento de poder, para ficar a tempestade de raio, e depois a última seria, é, acho que não tem, não tem fragmento de poder aqui, mas caso eu tivesse fragmento de poder, eu poderia, no caso, estar fazendo, mais feitiços, mas enfim, esse ao meu ver, seria o melhor, a peda transportora, você pode colocar em vários locais do mapa, e teleportar, o mais rápido possível para lá, isso ajuda bastante, na questão de, é você ter mais agilidade, de teleportar por aí, alguns locais, ficam longe, de obelisco, então a única forma, seria fazendo, pedas transportatórias, para estar indo para os locais, mais facilmente, mas enfim, vou ali, pegar os fragmentos de poder, assim que retornar, aprendendo, os derradeiros feitiços, pois bem, estamos aqui em fragmento de poder, agora vamos então fazer, é, aqui, prendermos um, pelo último, no caso, os feitiços, aqui, prender aqui, faltou, ah, está pesado, não é brush, é pesado, você não consegue, fazer aqui, essa linha, aqui, então vamos descarregar aqui, depois que se fazer, pois bem, agora estamos leve de novo, podemos prender aqui, e depois vamos para o último, então que seria, é a pedra teleportatória, que é muito boa, vamos ver aqui, beleza, o último agora, é por o brush, vamos fazer aqui o último pediço, então se pegar o que foi o brush, pega a lenta sem nome, ou lá no bot mortos, matando, e farmando com uma faca de esfolar, aqui nos, almas penadas, com esses esqueletos coloridos, azul, lá, em diante, enfim, acabou agora, sentiço, aprendendo todos, então, pedra teleportatória, transportatória, e tudo mais, é muito útil, e subargo-seg também, interessante aqui, mas enfim, vou mostrar certinho aqui, a questão do, é, de uma cadáver, esse item aqui é muito importante, a pedra, segura do poder, você vem aqui, caso você morra, você vem aqui, invocar cadáver, apesar de um frasco de sangue, enxofre, e um frasco de vidro, você invoca o seu cadáver, isso é muito importante, principalmente agora, que está dando muito bug, no One Exiles, você pode acabar, morrendo por estabilidade, que a vez cai o servidor, ou dá aquela queda, se você estiver caindo, você cai em um lugar muito alto, e morre, em um lugar muito ruim, de você voltar lá, então você pode utilizar, essa pedra aqui, é, invocar o seu cadáver, e puxar o loot de volta, lembrando, para você fazer isso, você tem que, morrer somente uma vez, se você morre uma vez, e vai, morre de novo, aí você vai invocar, somente o último cadáver, então, é importante relatar essa questão, tem que morrer somente uma vez, se você morrer duas vezes, aí você não recupera o seu loot, apesar de que, às vezes, não acontece de bugar, esse aqui, você não conseguir recuperar o loot, mas geralmente, vai ser bem útil, para você estar recuperando, o loot que você perdeu, caso você morra, mas enfim, é, vamos, encerrando por aqui, espero que tenha gostado mais esse vídeo, espero que tenha sido interessante, e é isso aí, até a próxima, e valeu!